A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aprovou a súmula sobre a possibilidade de herdeiros serem indenizados por danos morais sofridos pelo familiar falecido. O texto da súmula 642 diz, o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Vale lembrar que as súmulas são um resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos da Corte e servem para a orientação da comunidade jurídica a respeito da jurisprudência do tribunal. Os enunciados são publicados no Diário da Justiça Eletrônico nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do STJ.